Pô, eu vi um comentário no jogo, não sei quem falou, quem falou, digita no chat aí que falou, mas quando o MIBR ganhou lá do TR da NUC, teve uma pessoa que escreveu assim, vocês não conhecem o TR da NIP na NUC, é forte pra caramba, tá ligado? E eu fiquei, mano, eu li essa frase e eu fiquei pensando, será que ele sabe o que a gente não sabe? É, mas o NIP não era o Beto NUC? Como é que ele sabe? Ele tá vendo o treino? Tipo assim, Tigrão, eu não sei, mas aparentemente o MIBR venceu de 8 a 7 de TR e essa pessoa estava tranquilíssima e serena falando que o bicho ia pegar e que o TR da NIP era foda, tá ligado? É, esse time do NIP historicamente tem jogado bons TRs, tá ligado? Ele só pode ter assistido treino, não tem como, né? O cara tem uma informação dessa, porque a NIP jogou o último TR contra a Faze, né? Fez 6 rounds só de TR e depois foi mês 9, né? Na Série Pro League, então, e era outra line, então não tem muito que ir. O cara sabia de algo, mas não sei da onde. Eu fui clicar aqui no cheira, underline, Celso, que ele estava escrevendo, foi exatamente eu. E as três mensagens que ele escreveu hoje foi, fui eu, fui eu, foi exatamente eu. E antes disso, ele só escreveu, Fúria, Omega Lul, vai cair antes do playoff. Aí as mensagens. A mensagem, esse é safado esse cara aí, velho. Tá aí. E essa mensagem que ele mandou provavelmente foi no Major, né? Tipo assim, ele mandou essa mensagem no Major, apareceu dois meses depois falando que foi ele, né? Mano, qual é a chance real de 2023 a gente tomar uma garrafa de vinho com o Galvão Bueno? Porra, velho, é gigante, cara. 6%. Mano, eu posso... 6? 6%? Eu pego com 6%. Ué. 6, cara, muito mais, velho. Eu posso tentar, pô, eu posso tentar mexer uns pauzinhos aí, velho. 26%, Michel, agora. Pô, eu queria muito que eu sei o Galvão Bueno. Não, mas calma aí, é a gente tomar uma Bueno Wines com o Galvão Bueno? É, mano. Ah, tá, eu pensei que era a gente tomar entre nós, eu fiz 6%, cara. Não, não. Entre nós é 100, calma, pô. Você tem agora, pô, que eu vou tomar com você. Mas eu vou... Ainda bem que o Liminha fez isso, porque eu tô falando, se eu conseguir mexer uns pauzinhos e colocar a gente pra conhecer o Galvão Bueno e tomar um Bueno Wines, o Liminha não vai. Porque senão ele vai falar, acha coração, meu Galvão. Não dá, não vai, Liminha. Você não vai, Liminha, sério mesmo. Você vai, pô, você vai fazer todo mundo passar vergonha, tá ligado? É, você pá, tipo assim, pá, vai. Certeza. Pra você trombar nesse rolê, você tem que chegar no sapato, né, velho. É, certeza. Não dá pra chegar causando ele. Certeza que a gente vai se apresentar, ele vai fazer alguma piadinha com games e o Liminha vai falar, faz lá a sua graça, e aí vai ficar um clima estranho pra caralho e porra. Aí vai ter isso daí, velho. Inclusive, Liminha, as suas imitações de Velho Vamp estão com o dia contado aí, que o Velho Vamp vai revogar aí sua permissão. Eu parei, pô, parei esse ano aí, eu dei um cold-down. Você deu o quê? Cold-down, né? Dá um tempo, senão fica muita, muita imitação. A Federal de Santa Catarina tem um esquema na prova que pune quem chuta alternativas. Ué? Se você deixar de responder, você não ganha a pontuação da questão, mas não perde. Agora, se chutar, erra e perde pontos. Mas como é que o cara sabe que você chutou? Como é que ele decide que você chutou? Não, assim, provavelmente é. Se ficar indo em muitas questões erradas, você tem uma, perde uma... Ah, tipo, se você erra, meio que você é punido. É, é punido, você erra muito. É melhor você não mentir do que você não mentir. Ah, entendi. É melhor jogar pelo empate do que tentar a vitória sem ter um tipo. Mas, ó, eu acho que isso já rolava ali na época final de faculdade, não era? É, é, é. Ó, estão falando que... Caralho, estão falando que um erro tira o... Um acerto... Pô, rapaziada do chat vai terminar negativa. Aí parou. Aí parou. Aí parou, cara. Pô, eu nunca vi. Pronto, você tirou menos oito. Parabéns, tá ligado? Será? Nota negativa eu nunca vi, velho. Pô, mas aí é meio mancada isso aí, velho. Porque vai que tem alguma que seja realmente muito, tipo, duas que são muito perto, tá ligado? Cara, eu só botaria o nome e tô tranquilo, velho. Quem acertar o nome tá saindo na frente, né, Galo? É, melhor zerar do que negativar, não é isso? Não tá, não tá. Não tá. Não tá. Pô, tá aí, velho. Eu quero fazer umas provas só pra ver como é que eu ia ir, velho. Por que você não faz um simulado? Faz um simulado do Enem na sua live, Tigrão. Eu assistiria. Dá? Ah, ué, você entra na internet e edita simulado do Enem. Porra, eu vou fazer esse conteúdo. Aí. Simulado do Enem com o professor agressivo, Tigrão. Você é bom, você pode escolher até a matéria. Será bom em que matéria, tá ligado? Não, eu quero fazer a overall, tá ligado? A overall? Aí faz, você consegue até saber qual a nota que você ia tirar. Qual a faculdade que você ia passar. Dá uma coladinha no chat, pá. Aí vê se é ou não. Não, então. Pegar a call. Não, esse conteúdo é olhos fixos na tela, mano. Tá. Tá. Então, quantas perguntas o Enem? 80? É mais, né? É. Você acha que de 100 perguntas, a cada 180, em 180 perguntas de múltipla escolha, você acha que você leva quantas Tigrão pra casa? Mano, eu vou fazer isso, eu vou fazer tryhard no papo de tipo, give up também, tá ligado? Vai ter várias, porque eu não vou me envolver. 180? 180. Mano. Eu garanto 60 corretas. Tá. E aí, depois... E aí, depois... Ousado, hein, velho, mano? Eu ia no 50 max, pelo 60, ia acertar 30% dessa prova, pô. Mas esse Enem tem umas paradas aí insanas, umas respostas inaceitáveis, tá ligado? Atualidades. Exato, tipo, aí que tá, só que tem 5 opções, e 3 são inaceitáveis, então, tipo, dá pra... Eu vou fazer esse rolê. Tá aí. Eu vou querer assistir, você avisa com antecedência. Deixa eu. Aqui, eu vou de Enemzada. Se você marcar 14, chega às 14, que eu vou tá lá, né? Chegar depois do horário, não faz a prova. Exatamente, exatamente. Você marca com antecedência de uma semana o dia e o horário. E se você atrasar, acabou. Fechou? De repente, chegar no dia e o horário, se você não chegou, acabou já. É só o ano que vem. Tem gente que escreveu aqui, que fez a prova de matemática chutando e tirou 2. Foi pra recuperação, estudou e tirou 1. É sacanagem, cara. Caralho, velho. É sacanagem, cara. Que abalo, né, velho? Porra. O cara foi lá, chutou tudo, tirou 2. Aí foi pra recuperação, estudou e tirou 1, velho. Caralho. É que nem time, né, Tigrão? Tem time que quanto mais treina, mais piora, não tem? Fala e fala isso. Exato, velho. Aí, ó. E aí você chutar as letras é uma espécie de lua. Lua de mel, né? E aí começou a treinar, já sabe.